Alu Roller Gold, comprimento das agulhas, 0,50 milímetros, marcas de idade e danos do sol, 0,75 milímetros, marcas de acne e rugas, 1 milímetro, queda de cabelo e tratamento capilar, 1,50 milímetros, regeneração celular, 2 milímetros, celulite e estrias, 2,50 milímetros, cicatrizes superficiais, 3 milímetros, cicatrizes profundas. As microagulhas do Alu Roller Gold, são de aço e noque cirúrgico, laminadas com ouro, garantindo que não percam o fio, do início ao fim do procedimento.